Obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Eu vou fazer a apresentação agora do movimento da Caixa de Conexão com o Ecosistema de Inovação. Eu sou o Felipe, eu trabalho na Gerência de Tecnologia e Inovação de Negócios. E a apresentação então chama Caixa, colocando a TI em prol da independência dos brasileiros, inclusive porque é a Semana da Pátria, faz todo sentido a gente recuperar esse propósito. E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês antes é um pouco sobre a história da Caixa. Quem aqui conhece a Caixa? Levanta a mão. Maravilha. Muito bom. A Caixa foi criada há 158 anos. Esse é o fundador da Caixa, Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha uma característica bastante peculiar da época dele, que ele era bastante visionário e ele preferia interagir com os cientistas do que com a nobreza europeia. Era uma... a gente aprendia isso nas aulas de história, né? E o Dom Pedro, ele... abolicionista que era, criou a Caixa Econômica como Caixa Econômica da Corte, depois chamou Caixa Econômica e Monte de Socorro, com um propósito muito ligado à ideia de ser das startups, dos empreendedores que a gente tem hoje em dia, né? Pelo mundo, que é a ideia de uma organização que, de fato, transforma a realidade, que mude a dinâmica das coisas, que altere a forma como a sociedade funciona. Então, Dom Pedro criou, de fato, uma organização que ficou gigante, mas que tem um espírito muito forte de startup até hoje. Pode passar, por favor. Então, na nossa história, nós fomos criados entre uma série de papéis para receber a poupança dos escravos que, com a economia, podiam comprar sua alforria. Então, olha que provocador, né? Para o século XIX, criar uma instituição que recebia coisas, né? Os escravos, a gente sabe, não eram considerados pessoas, e que podiam guardar o dinheiro que eles conseguiam ganhar com o trabalho e, com isso, comprar o direito de se tornar uma pessoa. Então, esse é o principal papel da Caixa no início do século XIX, na metade, desculpa, do século XIX. Então, a gente foi a primeira organização voltada para transformar a dinâmica da escravidão, né? Para começar a torná-la obsoleta até que ela foi abolida. A gente foi também o primeiro banco a abrir conta para mulheres no Brasil e o primeiro banco a empregar mulheres no Brasil. As mulheres, no século XIX, como em muitas situações ainda, elas não tinham a possibilidade de ter conta bancária, de ter patrimônio próprio. Elas pertenciam ao pai ou marido. Então, era uma dinâmica de escravidão também, só que elas eram em tese livres. E a Caixa foi criada também para que as mulheres tivessem a possibilidade de serem sujeitas à sua própria vida. A Caixa, ela tem um papel muito forte em dois grandes setores da sociedade, na dinâmica brasileira, que é a habitação. Uma delas que a gente incorporou, inclusive, no final dos anos 80, o Banco Nacional da Habitação. Nós somos o maior banco financiador de habitação da casa própria no Brasil. A gente também é o líder da poupança. A poupança que é o principal instrumento em que as pessoas conseguem juntar, guardar recurso para formar seu patrimônio. Pode passar. E dentro dessa nossa história, uma história que é interessante, eu gosto sempre de provocar, o pensamento no século XIX, de um país escravocrata e de uma organização que atendia escravos. Então, a gente foi criado, eu gosto sempre de a gente lembrar disso, nós fomos criados para questionar o status quo. Nós fomos criados para questionar a realidade que está posta. E qual é a realidade que está posta para a missão da Caixa? Que não existe ser humano invisível. Então, o escravo era o invisível, a mulher era outro invisível, o pobre é o invisível, o marginalizado digital é o invisível, o excluído digital é o invisível, e para a Caixa ninguém é invisível. Todo ser humano é um ser humano. E a gente vem criando soluções inovadoras na nossa própria razão de ser, na nossa própria origem, para cumprir esse propósito de trazer à luz todos os seres humanos. Então, a agência Barco é uma das inovações que nós fizemos para levar os serviços bancários e a cidadania para todos os cantos do país, lugares em que não é possível chegar de carro ou de ônibus. Quem viu, inclusive, aqui na feira tem o Caminhão da Caixa, outra inovação para a gente conseguir levar serviços de cidadania para todo mundo. Tem a agência Caminhão também, tem a agência Barco. Então, apesar de a gente chamar Caixa, um jargão comum para falar de inovação é pensar fora da Caixa. E a gente pensa fora da Caixa, o tempo inteiro dentro da Caixa, para que a gente possa cumprir esse papel de novo, de trazer à luz a visão de que todo ser humano é um ser humano visível e digno dos direitos de cidadania. Então, para isso, o nosso programa todo de inovação, ele chama Caixa Lab, está aqui o nome. O programa de inovação da Caixa, ele tem uma série de iniciativas, eu vou falar de duas aqui, que são as ligadas ao ecossistema de inovação, então, o que a gente chama de inovação aberta. Então, o primeiro deles, deixa eu ver se funciona aqui. Funciona. O primeiro deles foi um convênio, também pioneiro no Brasil, foi o primeiro convênio de inovação assinado com a Universidade de São Paulo, num modelo, num molde que não existia no Brasil até então. Então, a Caixa e a USP foram pioneiras na criação do programa de parceiros tecnológicos. Aí, vou mostrar para vocês agora um vídeo de como é o nosso espaço lá na USP. Então, o espaço que as pessoas podem conviver, uma parte de convivência. Daqui a pouco, vai virar, tem uma sala em que a gente usa para fazer os projetos de discussão, cocriação, oficinas de design thinking e outras ferramentas e técnicas de ideação. E aqui é onde a gente faz as principais discussões com os pesquisadores da universidade para temas que sejam relevantes para a Caixa no cumprimento do seu papel e também sejam de interesse dos pesquisadores dentro das áreas de conhecimento, das fronteiras de conhecimento que a universidade tem o papel de desbravar. Então, é um movimento em direção à academia para a gente conseguir expandir a fronteira do conhecimento e dentro dessa fronteira do conhecimento encontrar solução para problemas que a gente chama de persistentes. Aqueles problemas que você tenta resolver de uma forma simples e ele fica pior do que estava anteriormente. Então, a fronteira do conhecimento da universidade é forte para isso. Então, o convênio com a USPES, convênio de inovação, ele tem quatro grandes possibilidades e uma quinta de uma diversidade de alternativas. A primeira delas é a gente fomentar, de fato, a pesquisa, pesquisa voltada para caminhos alternativos de futuro. Então, a gente tem o desenho do business as usual, da sociedade, como as coisas estão e que poderão continuar assim. E a provocação da pesquisa para a gente encontrar caminhos alternativos. Que outras soluções, que outros rumos nós podemos oferecer para o Brasil dentro dessa visão de transformar para melhor a realidade das pessoas. Toda a frente de experimentação e a experimentação no modelo clássico, quando a gente fala de experimentação, de fail fast, fail cheap e learn faster. Esse é um ponto importante. E, inclusive, por estarmos dentro de uma universidade, não é só o errar rápido e errar barato, é aprender mais rápido ainda com esses erros, que a ideia do experimento é você acertar. Ninguém começa experimentando para errar, mas aí a gente experimenta e os fracassos servem para você encontrar novos caminhos. Capacitação também dentro de uma universidade, pensando a Universidade de São Paulo, é algo bastante vasto, as alternativas e oportunidades de aprendizado. O acesso às startups que ficam dentro das incubadoras universitárias. A USP tem uma série de incubadoras vinculadas às escolas e institutos e a gente tem, pelo convênio, prioridade na conexão com as startups que nascem lá dentro. E uma série de outras possibilidades, de eventos, parcerias de consultorias, outras formas de aplicação dos conhecimentos, do trabalho de extensão da universidade, também, para o interesse da Caixa, em comum acordo com a USP. Esses são os temas, está cortadinho ali, mas esses são os temas dessa primeira rodada, desse primeiro ciclo de experimentação com a universidade. Então, soluções para a sociedade, focando principalmente a camada de mais baixa renda do nosso país. Soluções para microempreendedores. E aí, a startup, ela pode ser microempreendedora, ela pode estar antes do microempreendedor, que quando começa, de fato, a semente, o anjo, ainda não são estruturados com a figura do MEI. é o trabalho de ciência de dados, inteligência artificial para diversas formas de análise, rastreabilidade da cadeia de valor. Então, são temas interessantes, voltados para o futuro, na rastreabilidade, tanto dos fornecedores, quanto da temática de sustentabilidade, que é um desafio grande das organizações, quanto maior ela é, é garantir a rastreabilidade da sua cadeia de suprimentos, com as premissas de sustentabilidade, né? Então, da viabilidade econômica, da justiça social e da prudência ambiental ao mesmo tempo nessas soluções e soluções diversas de formas de orçamentação corporativa. Aí, o segundo... Pode passar de novo para mim, por favor. Aí. Aí, essa é a frente do trabalho de conexão com as startups, de fato. Então, é um outro ator importante do ecossistema global de inovação. E aí... Pode passar para mim, por favor. Nessa experiência com startups, o nosso primeiro movimento foi em 2015, quando a gente fez uma chamada de desafios de negócio de impacto social. Com a Artemisia, uma aceleradora focada em negócios de impacto social e a busca eram para soluções financeiras, de educação financeira e inclusão financeira de beneficiários do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Então, pessoas que são alvos dessas duas políticas públicas e que a gente pudesse criar soluções que fomentassem a inclusão e a educação financeira. Pode passar. Essa foi a foto dos finalistas. Nós tivemos cinco finalistas num processo que iniciou com mais de 450 candidatos, startups candidatas e cada um deles recebeu até 200 mil reais para poder testar a ideia deles, a proposta de solução deles na dinâmica que a Caixa colocou, que apresentou no contexto dos beneficiários do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Pode passar. E aí, eu vou mostrar para vocês a proposta do XLAB que é o programa de estruturação de chamadas de startup que ele ainda está em discussão corporativa, então, existem uma série de possibilidades aqui que eu vou mostrar e eles ainda não estão todos finalizados. Eu vou compartilhar cada uma das etapas que a gente está pensando enquanto tem esse processo de decisão corporativa sobre cada um desses itens desse programa. Então, o primeiro foco é uma chamada pública de desafios e desafios que, obviamente, falem com a nossa história. Então, desafios que ajudem a Caixa a se conectar com startups que cumpram, ajudem a Caixa a cumprir o seu papel de transformar a realidade dos brasileiros, que é o que a gente coloca aqui, startups que serão convidadas para resolver desafios da sociedade por meio da criação de novos negócios com a Caixa. Então, novos negócios da Caixa e com a Caixa criados por essas startups, por diversas pessoas que tenham soluções que ajudem a resolver problemas persistentes do nosso país. Aí, o processo como um todo, ele vai funcionar em cinco grandes etapas, cinco grandes passos. Então, o primeiro processo, uma premissa que a gente usou para o processo é que ele fosse inovador nos seus instrumentos e colaborativo nos seus métodos. Então, o primeiro item é o processo de inscrição, que é o que eu vou, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o endereço onde poderão fazer um pré-cadastramento de startups interessadas em se conectar com a Caixa. Um processo de seleção, à luz da temática do desafio. Então, a gente vai ter uma série de startups cadastradas, nem todas, obviamente, se conectam com o desafio. Então, vão ser lançados uma série de desafios, aquelas que têm aderência são selecionadas. Dentro do processo daquelas aprovadas nessa seleção, a gente tem uma etapa de mapeamento de risco e avaliação cruzada. Então, essa é uma abordagem diferente na forma de relação entre grandes organizações e startups, que é focar na capacidade das startups em conjunto com a Caixa, com essa grande organização, mitigar os riscos da solução e uma avaliação cruzada entre os próprios candidatos para que eles digam quais são as possibilidades de melhoria na solução que está sendo apresentada. Porque uma premissa interessante é que ninguém sabe mais da sua ideia do que você. Ninguém sabe mais da sua solução do que você. E o importante para quem está buscando a parceria, no caso a Caixa, que está fazendo o convite, que está fazendo o chamamento público aos interessados, é que a gente diga o que é que a gente quer. Então, qual é o problema que a gente quer resolver? O que é que precisa ser respondido? O como vai ser da criação, claro, da capacidade criativa de cada uma das startups que participarem. O que a gente quer fazer nessa etapa aqui do mapeamento de risco e da avaliação cruzada é permitir que todos consigam colaborar para avaliar qual das ideias tem maior capacidade de mitigar o risco de atender ou não atender esse desafio. Uma quarta etapa de testes, cada uma delas é um funil, então vai diminuindo a quantidade de aprovados e aí, na parte de teste, a gente faz o teste de conceito daquela solução, daquela proposta e avalia o quanto aquilo, o quanto aquele meio de responder ao problema que foi apresentado, de fato consegue gerar valor e entregar a solução que está sendo buscada. E por fim, um processo de contratação, olhando inclusive a nova dinâmica legal da lei das estatais, provavelmente, não sei se todo mundo está familiarizado com ela, ela dá um dinamismo maior para as estatais poderem se conectar com startups e fazer parcerias de negócio mais dinâmicas do que a gente estava acostumado com a lei das licitações. Então, na etapa de avaliação, que é aquela que eu falei para vocês que é a segunda da seleção, a gente vai definir, vai ser construído um processo para estabelecer uma banca que seja composta com um mix de profissionais que sejam profissionais de mercado, de universidades e especialistas da Caixa naquele tema correlato ao desafio. Essa aqui é a carinha do site, da plataforma de inovação da Caixa, o Caixa Lab. Existem três grandes funcionalidades que estarão disponíveis nessa plataforma, nesse movimento da Caixa buscar se conectar com os atores do ecossistema. A primeira que é a colaboração é a ideia de co-criar mesmo soluções junto com clientes e não clientes da Caixa para desafios dessas pessoas na dinâmica do que os bancos têm a oferecer. Serviços financeiros, quais novas soluções financeiras podem ser co-criadas. O segundo que é o ExLab que é essa parte da chamada o desafio de startups, essa dinâmica que eu mostrei aqui agora. E a terceira frente, o OpenX é a abertura das fronteiras da Caixa para ela conseguir se conectar com as startups disponibilizando APIs e outras formas, outras soluções tecnológicas que permitam o trânsito de soluções diferentes e a conexão com atores diferentes do ecossistema. Pode passar, por favor. Esse aqui é o endereço quem tiver interesse, caxalab.com.br nesse endereço a gente vai conseguir fazer, vocês vão conseguir se inscrever, inscrever a startup de vocês e um cadastro. Nesse cadastro a gente na hora que lançar o primeiro desafio já vai mandar a comunicação para todo mundo que estiver inscrito para entrar no processo que eu apresentei aqui agora há pouco. É isso. É isso. Muito obrigado. Tentei ser rápido para ter possibilidade de eventualmente se alguém tiver alguma pergunta alguma questão a gente poder responder. Se tiverem alguma dúvida sobre o processo que a gente não consiga responder aqui ou que vocês não consigam perguntar pode mandar e-mail para a gente é getin.caixa.gov.br não sei se dá para ler ele g-e-t-i-n arroba caixa.gov.br e o site lá do caxalab.com.br Tá bom? Muito obrigado. Vou tirar uma selfie com todo mundo aqui tá bom? Não é uma selfie Muito bom Alguém tem alguma dúvida alguma pergunta que queira fazer? Obrigado Boa tarde Felipe meu nome é Ricardo Nesse primeiro momento no endereço lá é só para as startups se inscreverem ainda não tem as ideias que a caixa pretende fazer Esse primeiro momento é só inscrição Isso Tem uma previsão para para aparecer as ideias que a caixa pretende que as startups desenvolvem? A gente está agora no processo de definição corporativa desse programa aqui Então não tem uma data ainda para te dar mas assim que ele for aprovado assim que ele for finalizado as discussões internas que estão no processo a gente vai começar a lançar os desafios Eu não tenho uma data ainda Alguém mais? Boa tarde tudo bem? Bom Eu queria perguntar sobre o OpenX No caso essas APIs essas informações são só para as startups parceiras fora da caixa ou vai ter conteúdos para para a galera departamental também trabalhar Aqui nessa frente para essa plataforma como ela vai ser voltada para o ecossistema de inovação para a ação externa aí é para atores externos Tem a discussão corporativa de como viabilizar o intraempreendedorismo que são soluções para viabilizar aqui os empregados as pessoas que constroem a caixa os funcionários mas a gente consiga construir soluções também São duas discussões diferentes que podem usar a mesma solução tecnológica mas são estratégias diferentes Mais alguma coisa? Não? Mais alguém? Não? Então tá bom Muito obrigado 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 Obrigado